Sabia que a música tema de Fresh Prince of Bel Air foi escrita, composta e gravada em 15 minutos? Ah, tá de zoeira. 15 minutos, senhora e senhora. 15 minutos? Tudo, tudo, 15 minutos. Eu sou o Beto Estrada. Eu sou Afonso Solano. Eu sou o Didi Braguinha e hoje nós vamos falar das melhores aberturas que a gente não pulava. Eu tô fazendo Slap in the Bass aqui, ó. Slap in the Bass. Olha só, mas se você é um grande amigo como o Slap in the Bass, você não pode deixar de se inscrever aí no Matando Robôs Gigante, clicar no sininho pra você receber a notificação, porque a gente tá cheio de vídeo novo, a gente tá com um monte de coisa. E Afonso, se você quiser ser membro... Eu te amo, cara. Fazendo aí a referência que você falou do Slap in the Bass, porque nós temos esse grupo de membros, onde vocês podem participar de reuniões de pauta, fazer parte... Desculpa de interromper. Porque o Roberto ficou com vergonha. Ele foi até beber uma água, porque ele ficou com vergonha e teve que tampar o rosto. Eu sou muito fã do Slap in the Bass. Não, não é porque você é fã, não divirtou, não. É porque o Afonso falou, eu te amo. Eu amo, eu amo meus amigos. E aí, você ficou com vergonha de receber essa parada assim, ó, viva assim. Ficou vermelhinho, ó. Ficou vermelhinho. É só bagunça. Mas enquanto você se recupera aí, então, do meu amor, eu quero convidar a todos para nos amar mais ainda, clicando no botão de tornar-se membro. Você, meu amigo, minha amiga, camarada, que quer fazer parte das nossas reuniões de pauta. A gente fez aqui um Robotop que o pessoal sugeriu lá na nossa reunião. Fizemos papos com vocês pelo Telegram. A gente tem vídeos exclusivos. Muita coisa legal. É só clicar em tornar-se membro para que a gente ame vocês também. Quando nós éramos criancinhas, e a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente, pegou a época pré-streaming. A gente não podia pular as aberturas das séries, né? Quando a gente tinha DVD, você acelerava, né? E era meio tosco. Ih, passou demais. O cara já falou um negócio. Volta e tal. Quando apareceu aquele botãozinho alegre, pular a introdução, por um lado é uma alegria, por outro entra aquela coisa de fast food, de entretenimento. Isso aqui é tudo rápido, né? Não tem aquele tempo de se preparar. A abertura é isso, né? Ela está te levando para aquele universo. Então, quando a pessoa não pula uma abertura, quando a abertura ela viraliza, quando você se ajeita na cadeira aí, deixa eu ver a abertura de novo. Hoje em dia, na era do streaming, é porque ela é foda. Eu acho que para a gente começar, nada melhor que uma abertura dançante, não é não, Afonso? Exatamente. Com a coreografia que qualquer pessoa poderia fazer. Não é um Fred Astaire, do tempo dos nossos pais. Você não tem que ter o diabo nos pés. Você pode ser desde um ex-lutador de luta livre, o ex-exterminador do futuro, uma águia, um lutador anão. Qualquer pessoa pode dançar a abertura do pacificador. E olha, eu acho que quando uma abertura faz uma banda muito mequetrefe, fica famosa... Não, espera aí, Berto. Lá vem o Berto. Foi mal, o Wigman é ruim. Nunca foi legal. Nunca ninguém conheceu essa banda. Nunca ninguém se importou com essa banda. Mas só porque as pessoas não são, porra, a, sei lá, nossa mulher Taylor 50 aí, não é porque elas não são boas. É porque elas não são, sei lá, essa enlatada aí que o nego enfia pela goela, qualquer porcaria. O senhor lave a sua boca para falar da Taylor. Bom, você errou bonito, né, Taylor, nessa comparação com a da Taylor 50 aí, Sabe quem concorda comigo? O meu amigo, tá? Meu amigo, Bruce Dickinson, que entrevistei lá na CCSP, somos parceiros, parceiros. Ele estava comentando que a música pop é isso, ela é com raras exceções, ela segue, ela passa como um pum ao vento. Enquanto que as grandes bandas de rock'n'roll, que a gente gosta, eu sei que vocês também gostam, é muito mais do que uma coisa que você está ouvindo de bobeira enquanto você está fazendo outra parada. Ela faz parte, ela está te contando uma história, ela te emociona de uma forma que dura gerações. Mas quem vai lembrar da Taylor Swift daqui a 30 anos? Quer apostar agora? Vocês querem apostar? 30 anos, é uma aposta de 30 anos, então. Essa aposta vai ser fácil, né, porque só um de nós vai estar vivo lá, né? Mas, cara, a abertura do Pacificador, além de tudo, ela traz um bom humor da série, né? E além da música, também é importante a gente falar a criatividade da entrada, porque ela é chocante. Você não espera ver os atores colocados naquela situação, né? E o mais engraçado é que eu acho que ela não é uma abertura zoada. Ela começa com um certo... Tu acha um pouco desconfortante, porque é o John Cena que tem os braços que vão no joelho dele, né? Ele é desproporcional, o John Cena. A entrega dele, ele está se dedicando àquela parada. Todo mundo que vai entrando na cena, vem se dedicando pra caralho. Só que não são bailarinos profissionais que vêm fazendo performance. Mas isso é que é legal, né? Isso que é o maneiro. É, exatamente. Isso é que é o grande ponto, assim. Isso que te chama a atenção, porque tu fala, cara, dá pra dançar. Porque quando a gente que dançou essa música foi muito foda. O suco do cringe. Ela se apoiou no que é cringe. Pega uma pessoa que não sabe dançar. Pega um tiozão, como é, por exemplo, o... Como é que é o nome dele? O ator do T-1000? Jason Patrick? Esqueci agora o nome dele, perdão. Que faz o vilão nazista lá. Ele não é um dançarino, né? Já com uma certa idade. Ele fica lá, sério, né? Meio sem jeito, fazendo as coisas. Ele parece quando você vai numa festa dos seus pais. Aí começam a rolar aquelas músicas dos anos 80. Aí tá, tipo, todos os coroas. Que agora somos nós, né? Os jovens olham a gente assim. Dançando essas músicas. Aí você fica olhando e você fala assim. Caralho, tá muito escroto. Mas faz sentido. E aí transformaram o cringe em pop. Maneiro. Essa abertura é histórica. E eu acho que ela, assim como milhões e milhões de fãs da série. Ela apavorou o Didi Braguinha. Meu irmão, essa aí... Nós estamos falando da abertura de Arquivo X, né? Eu acho que o clássico das aberturas ali, que na década de 90 arrebatou multidões aí pro ramo das fábulas urbanas, das lendas urbanas e avistamentos duvidosos. Pro ramo das fábulas urbanas. Olha o desdenho que o cara sabe. Não, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Ramo. Pô, mas não é. Porque ele não é só sobre ET. Ele não fala só sobre uma parada específica, né? É, é verdade. Tudo que era paranatural. Tudo que era sobrenatural. Fantasma, ET, duende, magia, robô, mutante, culto satânico, anjo, Deus, espíritos. Tô deixando pra ver onde a gente vai. Deus parou aí, Deus parou aí. Mas, Diogo, tu tinha medinho. Eu ficava bolado quando ela começava. Cara, assim, eu acho que ela merece estar aqui nessa nossa lista, cara. Porque ela é muito icônica e autorreferencial a tudo que ia acontecer em breve. Quando começava aquela abertura, a qualidade das imagens da abertura eram qualidades merdas. Assim como, tipo, os avistamentos de OVNI, sacolé. Eram zoados e tal. Eles reforçavam elementos na trilha sonora, se não me engano, composta pelo Mark Snow, cara. Que tinham reverbs e ecos justamente pra dar esse tom meio duvidoso, meio sombrio. De estranheza, é. É, esquisito, cara. Perfeito. Você sabe que aquele cara que aparece nessa abertura, um cara gritando assim, né? Que a gente ficava meio boladão, criança ali vendo. Ele é um dos designers que fez a própria abertura. É o Bruce Bryant. O cara não tinha ninguém pra se filmar. Ele falou, tem uma ideia. Acho que fica legal um rosto aparecendo assim. Aí ele se filmou. Aí a galera gostou. Fala, vamos procurar um ator. Não, não. Deixa aí. Deixa você. Ficou bom. E, cara, eu acho que é muito maneiro porque ele termina, né? A gente termina com a... Acho que é a frase que ficou marcada aí, que é a verdade está lá fora. Não, ele termina com aquele cara caindo. Aquela cena é muito maneira. Tem um cara caindo, assim, que vai fazendo um X até no movimento. Mas acaba com essa frase que o senhor tá falando. Ele tem razão. Quando tu falou de cara caindo, eu lembrei de Mr. Bean, que tem uma entrada duvidosa pra caralho. Que gera a especulação do Mr. Bean ser um alienígena. Boa, é uma boa menção aqui. O Arquivo X, essa entrada refere ao Twilight Zone também, né? Ele tem. Alguns movimentos de câmera, ele tem ali. Com certeza. É, eles influenciam muitas coisas. Porque o Arquivo X, ele é isso. Um Twilight Zone também. Ele é um Twilight Zone dos anos 90, como o Supernatural é o Arquivo X dos anos 2000, né? Não, foi porque... É, o Supernatural não sei se... Eu diria que o Fringe seria uma tentativa de Arquivo X dos anos 2000. Não, é porque o Supernatural foi longe demais. É, o Supernatural não era de ET, não era paranormal. Era de espírito demônio. Era mais espírito demônio, era muito mais essa parte sim, né? Sim, mas ele tinha essa pegada. Eram os dois investigadores e tal. Renovado. Não sei. É mais uma aventura meio constantínica do que... A primeira temporada é tensa. É tensa. Eu não consegui ver. Exato, é isso que eu tô falando. No final, o Supernatural virou... Foda-se. Vem o demônio aí, olha o demônio. É, virou bagunça. Essa coisa de um puxar o outro, você vê que toda a construção que o Diogo falou da entrada do Arquivo X, ela combina também com a... Sim. Do Twilight Zone, né? Que aqui era além da imaginação. Que tinha uma narração, cara. Essa narração era foda. Você está prestes a entrar num mundo de... É a dimensão da fantasia, uma dimensão além da imaginação. Eu acho maneiro porque o Twilight Zone, essa narração do Twilight Zone, ela tinha essa pegada de Alfred Hitchcock. Ele tinha essas coisas dele fazer, essas narrações que ele ficava mudando de lá na tela. Cara, e era tenso. Eu queria aproveitar que a gente tá falando dessas coisas de muitos anos 50, assim, de ufologia, sobrenatural. Convidar a galera pra conhecer o Bunker X, meu canalzinho lá com 3D, que a gente fala de tudo isso que o Diogo e o Beto debocham, tá? Lá, a gente fala de maneira séria, devidamente aparatados com o nosso chapéu de alumínio. Que nem Supernatural. Daqui a pouco vai ter o E.T. sentado com eles e tal. Já tem um, né? Eu já tenho um. Talvez essa seja a mais badalada da lista de hoje. Essa teve até a entrada do MRG, baseada nela. Teve, cara. Teve, teve. Bicho, não podemos deixar de falar jamais da entrada icônica de Game of Thrones, senhora, senhora, de 2011. Eu vou ouvir o MRG. Aí tinha um MRG, MRG. Essa entrada é sacanagem, né, velho? Porque se você pegar só a música e botar, você vai se empolgando. E ela vai crescendo e ela vai contando no vídeo a história do que aconteceu na temporada passada. Eu não sei se vocês já viram isso. Isso é que é muito foda. A entrada muda. Então você vê o mapa, as coisas aconteceram e tem aquele anel. Aquele anel, ele vai mudando a cada entrada e ele conta ali as historinhas. Não só o anel, né? Às vezes a própria aquela elevação de maquete, uma coisa, ela vai, ela parece um autômato da década de 20, assim, aquele construído todo mecânico que você tinha que dar corda e tal. E ele vai, o mapa vai ser construído. Uma engrenagem pra mostrar que tudo tá conectado. Daí a trilha sonora que ela começa, pum, pum, o espaço que ela ocupa na tela e a grandiosidade. E ela, às vezes, ela quase destoa porque é a política que envolve na parada, que entra ali. Essa música, ela é composta pelo Ramin Jawadi, que fez, dentre muitas trilhas sonoras fodas, a do Pacific Rim. Que é foda. Que é foda. Caraca. A trilha toda, todo o trabalho dele. Ele fez uma trilha de um filme que é ruim, mas a trilha sonora é incrível, que é aquele Clash of the Titans. Do Maluco do Pandora. Do Maluco do Pandora. Do Avatar. Fúria de Titãs. Fúria de Titãs. Botem no YouTube aí, no seu Spotify, a trilha sonora do Ramin Jawadi. É fantástica, cara. E agora uma que vai aí tocar no coração da galera, mas da minha idade, às 30 pra cima, que é a abertura de Um Maluco no Pedaço ou Fresh Prince of Bel Air. Quem viu, lembra de qual a letra, né? Cara, essa música é muito foda, velho. E sério que ela foi escrita em 15 minutos, Jô? Foi, cara. Ela foi... A letra e a música foi o DJ Jazzy Jeff com o Will Smith, cara. Que sentaram, botaram no papel, foram pro estúdio em 15 minutos e tava pronto, irmão. Tava pronto. Pra quem não conhece, eles eram uma dupla. Antes do Will Smith, o artista era Jazzy Jeff and the Prince and the Fresh Prince. Esse é o artista, não era o Will Smith. E ele era um sucesso. Tanto que eles tinham uma música chamada Parent Just Don't Understand. Se você olhar o clipe dessa música... Bota aí, Creus, o clipe dessa música. Ah, agora deu pra entender por que que eles fizeram em 15 minutos. Tá desmerecendo aí, ó. É, cara. E o lance é que o canal de TV, eles viraram pro Will Smith e falaram, cara, a gente quer... O Fresh Prince, ele tava fazendo um puta sucesso nos Estados Unidos. Eles falaram, a gente quer fazer uma série de vocês. E tinha um projeto que era mais infantil, com duas crianças, meio de rap, assim. E não rolou. É, aí eles falaram, então beleza, então vai ser o Fresh Prince of Bel-Air. Então, o DJ Jeff é aquele cara que o tio Phil sempre jogava pra fora de casa. É. É esse, e ele é o cara que tá jogando basquete. Ele aparece em todos os episódios, na entrada, mas ele só aparece em uns 40 episódios ali durante a série. E ela foi muito icônica porque, é claro, a gente não podia passar. Então ela fica naquele lugar ali onde a gente era obrigado. Mas, claro que a gente podia levantar, beber uma água, fazer um xixi e tal. Muita gente fazia isso na época aqui, né, na televisão. Mas, cara, a gente ficava vendo porque eu acho que foi uma das primeiras que contava a história daquele personagem. Então, assim, se você nunca viu a série, você... Tá bom, eu entendi quem é esse cara. Porque se você nunca viu Game of Thrones, a abertura, por mais que faça as referências que o Beto explicou do que já aconteceu e tal, meu irmão, tu vai ficar perdidaço. Ali, você fala, tá, ele era pobre e tal, foi morar com o tio rico, agora essa é a dinâmica, bora, começou. Isso eu acho muito legal e uma outra parada que ficou icônico também dessa abertura, e não só da abertura, mas da série, foi a mansão lá deles em Bel-Air, que ela realmente era em Bel-Air, ela existiu fisicamente e hoje ela é um ponto de turismo, né? A galera vai lá pra bater foto em frente à mansão do Fresh Prince, né? Mas vamos dar 30% da série à dancinha do Carlton, né? Não, o Carlton, sem dúvida. Porra! Cara, é muito foda, é muito foda. To explore strange new worlds. Porra, é muito foda, mané. Boldly Go, where no man... Cara, é uma parada... Essa é uma série que não é do nosso tempo, né? A gente era... Era uma série dos nossos pais, que a gente era tão interessante que a gente via criança, né? Não era e era, né? Porque ela foi reprisada tantas vezes, que a gente chegou a ver na TV, picotado e tal, não sei o quê. Igual Chaves, né? É. As gerações vão vendo depois. Hanna-Barbera, né? As crianças vão vendo e é lá dos anos, sei lá. O Star Trek, ele tem uma história muito curiosa. Acho que quando acabou a primeira temporada, o estúdio virou e falou assim, foi um fracasso, pode cancelar. E aí o produtor da série virou e falou, não, 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 vocês estão lendo os números errados. Aí eles pegaram um range, assim, de 19 a, sei lá, 35, e falaram, olha aqui, e dentro desse range, nunca nenhuma série tinha sido tão assistida, tinha uma audiência tão grande. Aí os caras falaram, caralho, velho, a parada é gigante. Aí eles botaram e a parada virou um sucesso. Mas a série não bateu muito forte, foram os filmes que bateram, né? Então, o grande lance é, ela teve três temporadas que foram significativas ali dentro daquele meio e foram desbravadoras porque acabaram sendo uma parada nunca vista antes na televisão. Dessa maneira, com a profundidade, com o peso, né? A maneira filosófica e científica que era dada na série era um bagulho que você não via, né? O Gene Rodenberry, ele foi revolucionário, muita coisa que ele colocou. Depois da terceira temporada, que foram as três temporadas clássicas, cancelaram, parou e teve um hiato. Só que a comunidade de Star Trek não parou de assistir e criou as convenções dos trackers para falar da série e a comunidade trouxe de volta, cara, o Star Trek. Sabe, isso eu acho muito foda. E eu acho que a abertura do Star Trek, ela é bem claro, né? Que ela puxa dos discursos dos astronautas no início da corrida espacial, como justamente isso aqui é uma missão muito maior do que eu, né? Isso aqui é uma coisa que, como ele fala, indo até onde nenhum homem ousou ir, né? É uma coisa dos grandes navegantes, é uma coisa do desbravade, é uma missão de cinco anos, né? Uma coisa com uma limitação, que é como eles faziam antigamente. Então ela tem uma característica de navegantes do véu, né? Espacial, que é muito especial. E até hoje, né? Agora que a gente está entrando numa era aí que a gente está começando a pensar em colonizar o espaço, o Star Trek se faz mais relevante do que nunca, porque é Space, the final frontier. E a coisa se retroalimenta, né? A gente está falando de 1960. A gente tem uma abertura tão avançada para os padrões da época, que visualmente ela é um deslumbre, cara. Você olhar aquela nave passando, vindo de trás, não sei o que, não sei o que lá. E a trilha sonora... Porra, tem a narração do William Shatner, se eu não me engano, nessa primeira temporada. Ele vem falando espaço, a fronteira final, parará, parará. Essas são as aventuras da nave, parará. Cara, e existe um movimento muito curioso nessa abertura que foi dado pelo Rodenberry, né? Que o criador que criou a música, que tem... Foi um tal de Alexander Korridge, né? Que ele criou essa parada, só que o Rodenberry tinha escrito as letrinhas para meter na parada. Só que as letras não entrou. Tem um baralho aí dessa história, cara, que acabou gerando para o Rodenberry royalties pelas músicas. Ou seja, ele dividiu por ter escrito as letrinhas que não foram fluar. Ele dividiu os royalties da música com o criador. É porque não combina, né? Indo onde nenhum homem foi... Mas ela é, definitivamente, ela é, para mim, emocionante. Ela me remete a um lugar, a um espaço para deixar mais bonitinho que eu raramente estou na minha vida, a não ser quando estou assistindo Star Trek. Ela é algo realmente que toca todo mundo. É muito boa, cara. Olha, acho que vale algumas menções honrosas. É, no caso, desonrosas, porque eu e o Beto, a gente discorda da abertura de Sopranos. Opa, caralho, cara. Saco, eu odiavo, odiavo, odiavo. Cara, eu adoro, cara. Ela tem o clima do Sopranos. E para você ver como ela é importante, se você for assistir Deber, a abertura de Deber, ela também tem esse clima de Sopranos, que é essa coisa de, na cidade, no carro, andando ali, acendendo o charuto, parará. Mas é porque tem o Tony entrando na cidade. Tem uma coisa ali daquela abertura. Eu acho que, mais do que a música, a linguagem ali do vídeo e tal, é ela que me chama muita atenção. Eu acho ela muito foda, assim. Eu gosto pra caralho. Você falou da do Deber, hein, Diogo? Vale essa menção rosa. Deber ficou aí, então, menção rosa. Olha, vou fazer uma menção rosa aqui de uma abertura que a gente nunca tinha visto daquele jeito, cara. Que era a abertura do Lost. Vocês lembram? Era só o Lost, mais nada. Ah, é. Foi muito diferente pra gente, lembra? Era, tipo, não tinha nada. Ela ia assim, ó. Não era nada. Ela era rápida, mas nessa época não tinha abertura rápida, assim. Não, peraí. Tinha o 24 Horas, né, que era o pum-pum. Puta, boa. Boa lembrança. 24 Horas é uma boa lembrança. Mas eu queria trazer uma mais recente também. Stranger Things. A abertura de Stranger Things. Ela é o trem da alegria, da nostalgia. Ela te leva com esse balão mágico até o ambiente que o seu coração precisa estar pra assistir a série. Puta, música foda. A abertura que mudava a cada episódio com detalhezinho, com negocinho, com besteirinha aqui, besteirinha colar. Lembrando que a fonte é a fonte do Dungeons & Dragons. Então, pra quem é nerdão de D&D, né, como nós aqui, é um deleite. Pra quem é fã de synthwave também, né, esse estilo de música. Sim. Que emula aqueles instrumentos dos anos 80. Ela é muito foda. E uma coisa maneira sobre essa tipografia que o Afonso estava falando dessa abertura de Stranger Things é que grande parte dessa abertura foi baseada nas obras do Stephen King, cara. Nas capas dos livros do Stephen King, assim, nessas montagens de algumas coisas ali. Ah, Stranger Things é pura referência. Mas eu vou fazer uma referência aqui a uma abertura que há 16 anos está aí. E eu e o Afonso confusemos em 6 minutos, mano. Eu sentei na frente de um programinha chamado Fruit Loops e eu e o Afonso começamos a testar. Vamos fazer, vamos fazer. E eu ia executando. E a gente fez o... Essa abertura é fora. Essa é a abertura do podcast Matando Robôs Gigantes até hoje. Foi feita em 5 minutos. Chupa, Will Smith. Isso é muito uma curiosidade dessa abertura é que se você reparar, se você não reparou durante essas quase 20 décadas, duas décadas aqui do MRG, é um robô chegando e um robô saindo. Ele é explodido. É um robô chegando, aí alguém dá tiros de escopeta e aí ele é destruído. O cara está há 16 anos ouvindo a vinheta e não entendeu a vinheta do próprio programa. Ele entra por um canal, ele passa, aí depois você tem o tiro e o... Ele morre. Ele cai despedaçado. Não, ele não cai. Ele é só caminhão. Cai? Não, não tem caído. Ele toma tiro, gente. Nenhum dos três aqui sabe, né? Nenhum dos três reparou. O que está acontecendo ali? Cara, essa narração tinha um toque de... Como é o nome do cara? Aquele barrigudinho careca? Do pássaros. George Constanza. Não, do... Psicodélico, não. Psicodélico. O filme de... Hitchcock. Banana. Hitchcock. Vai tomar no cu. Não, não, deixa ele. Não, não. Bota no final depois da porra. rain erradasας. Hrom... Pra onde? Pesco. launching e-busy. Ja. Pesco. Pesco. Pesco.